E aí você vê o Pedrinho no aquecimento, aí por isso está em campo. Muito bem, já já o Noriega e o Maurício vão avaliar, porque primeiro temos esta cobrança de falta aí para o Flamengo. Vem a bola ali na entrada da pequena área, subiu para tirar a zaga, voltou no Pedrinho, evitou a marcação e perdeu a bola. E agora vem a bola alta na grande área, tira de cabeça o Ilharão, Pedrinho joga de novo para dentro da grande área, Henrique tocou de cabeça ao Urso e tira. Bola sobra ali para o Ralf, daí para o Pedrinho, Pedrinho tenta acelerar o jogo, o Ediard vai acompanhando, Pedrinho traz para a perninha esquerda, sai o lançamento na grande área, a bola passa e fica com o Diego Alves. E tem até um pouquinho de superstição, na diagonal ali, bola movimentada do Fagner para o Pedrinho, outra vez o Pedrinho, rola na entrada da área, Jadson tentou devolver, chegou no Pedrinho, Rodrigo Caio faz o corte, mas outra chance, muito boa de gol. Aí o Pedrinho, fica preso ali, consegue tocar por dentro, mas não conta no combustível. Mais à frente está o Pedrinho, o Flamengo vai tentando recompor ali a marcação. Bola volta no Fagner, foi para cima, não deixa a bola sair, Pedrinho resolve, toca no Fagner. Sornossa, Sornossa tenta o Pedrinho, Pedrinho com o peito ajeita, Ralf chega de trás, está no lugar do Arrascaeta. Bola para o Pedrinho lá na direita, vai chegando aí o Júnior Urso. Manoel, tentativa ali com o Pedrinho, tapa na bola para o Júnior Urso. Fechada, tira de cabeça por ali o Coediar, olha a sobra do Pedrinho, a bola desviou. Desviou no René ali no meio do caminho, foi uma chicotada do Pedrinho. Veja aí de novo, ele solta a bomba no Fagner. Fagner, toca a frente no Pedrinho, devolução no Fagner. A Soléu Duarte voltou, Júnior Urso, bola para o Pedrinho. Traz para o pé esquerdo, sai cruzamento aqui na segunda trave, Avelar, a bola vai direto. O Corinthians nesta noite de quarta-feira. Luiz do Flamengo, enquanto os corinthianos vão saindo evidentemente com caras...